Então, Manoel, vamos começar falando do tempo em que o senhor era acadêmico na Faculdade de Direito Curitiba. Que época foi e como foi o período da sua formação? Eu ingressei na faculdade de 1967 e graduei-me em 1971. Na época, a faculdade funcionava aqui na Mirna Perneta e é um fato curioso, ainda que não oficialmente a faculdade só admitia homens. Anos depois, por força das circunstâncias, das pressões, das críticas sociais, a faculdade acabou admitindo mulheres. Eu já estava ali pelo terceiro ano do curso e presenciei uma das cenas mais interessantes da época. Éramos cerca de mil alunos, todos homens. E naquele primeiro vestibular, dentro da fase de abertura para as mulheres, passaram três ou quatro mulheres. Então, no intervalo ali das aulas, que se via ali três mulheres no parque, mais ou menos oitocentos homens em volta, todos curiosos, porque era uma coisa inusitada ver mulheres ali. Os tempos mudaram. Hoje, penso eu que haja mais mulheres cursando direitos do que homens. Não nessa proporção, mas certamente já há uma... Sim, sim. Há uma avança expressiva. Como era a presença no meio da Acadêmica, no meio da Faculdade de Curitiba, do professor Milton Viada? Bem, a Faculdade de Direitos de Curitiba já na época se destacava no cenário nacional pelos eventos que promovia na área trabalhista. E o professor Milton Viada, além de ser um advogado trabalhista, militante na região, aliás, pertencimos à segunda região, cuja sede era em São Paulo, o professor Milton Viada era também diretor da Faculdade de Direitos de Curitiba e professor naquela faculdade. Então, ele costumava promover esses eventos, trazendo nomes de destaque na ocasião. E um dos, talvez, uns exemplos mais expressivos seja a presença do ministro Russomano na Faculdade de Direitos de Curitiba, onde veio lançar o seu primeiro volume, o seu primeiro livro. Ele fez questão de fazer o lançamento aqui, a convite do professor Milton Viada. E nomes muito famosos na área jurídica passaram pela faculdade como conferencista, como palestrante. E eu acabei, de algum modo, me influenciando por aquele meio todo, aquela cultura trabalhista, por assim dizer. O meu projeto de vida não tinha absolutamente nada a ver com o direito do trabalho. Não tinha nenhuma afeição por essa matéria. Até, para ser franco, eu não gostava muito. A paixão do acadêmico era o direito civil ou o direito penal. Aliás, havia já na época um adagio, segundo o qual o direito penal era o primeiro amor do acadêmico e o primeiro desencanto do advogado depois. Mas eu nunca me interessei por direito penal também, quanto menos por direito do trabalho. Mas em função da convivência com o professor Milton Viana e tudo mais, até para auxiliá-lo já numa certa fase da evolução da sua doença, eu acabei me envolvendo nessa área e nunca mais a abandonei. Professor, e qual foi o papel do professor Milton Viana na criação do Tribunal da Nona na região? Foi fundamental, porque praticamente partiu dele essa iniciativa de criação e instalação de um tribunal do trabalho no estado do Paraná. Lembrando que o professor Milton Viana estava profundamente ligado às questões trabalhistas, pelos motivos que já mencionei, até porque também advogava. E, na verdade, na época havia uma dificuldade muito grande, porque o Paraná funcionava. Era uma espécie de quarto de despejo da segunda região. Isso eu não estou afirmando agora, isso era alguma coisa que era voz corrente na época. Então, estava mais ou menos abandonado aqui o estado do ponto de vista da administração judiciária. Então, as varas, ou então juntas na época, eram muito precárias. Elas funcionavam na altura, aqui na Marechal de Odoro, em um prédio onde havia de tudo. Havia, ao mesmo tempo ali, as juntas instaladas, escritórios de advogados, escritórios de outros profissionais liberais. E aquilo era terrível para o conceito da própria justiça do trabalho, porque eles misturavam seus escritórios de advocacia com sala de audiência. Aquilo tudo gerava uma imagem muito perniciosa da justiça do trabalho. E o professor Miltusiana, militante, sempre desejou que nós tivéssemos um tribunal. Ele era, acima de tudo, um paranista, no sentido cívico, evidentemente. E passou a lutar pela criação, somando o que ele chamava de as forças vivas do estado. Todos os setores, seja da economia, da política, que se engajassem. Mas, evidentemente, essas pessoas não tinham uma visão suficiente para entender o que seria um tribunal do trabalho no Paralá, a importância. E o professor Miltusiana, então, batalhou muito. E encontrou no ministro Russomano uma grande, digamos, caixa de ressonância dessas ideias. Russomano já era ministro e mantinha contato com o professor Miltusiana. E, se não me engano, o ministro do trabalho, na época, era Barata Silva, ministro Barata, pelo menos. Então, havia sempre um contato do professor Miltusiana com o Russomano, com o Barata Silva, visando a criação do Tribunal do Trabalho do Paraná. Como isso se dava, professor? Que tipo de diálogo havia? Além desses, havia outros interlocutores? Fundamentalmente, o professor Miltusiana tomou para si. Digamos, essa missão de criar um tribunal aqui. Obviamente que havia outras pessoas, que podemos chamar de colaboradores, mas não com a intensidade que seria necessária. Pessoas que aderiam, por aderir, por uma questão de gentileza, de solidariedade à ideia. Mas quem efetivamente estava engajado, lutando por aquilo, intercedendo junto ao ministro Russomano, ao ministro do trabalho, da época, era o professor Miltusiana. Eu estou muito a par disso, porque, na ocasião, eu era acadêmico de Direito, na Faculdade de Curitiba, e o professor Miltusiana possuía, anexo à faculdade, um dos seus escritórios. Ele possuía dois escritórios em Curitiba. Um deles ficava no próprio prédio da Faculdade de Direito de Curitiba. E, com o tempo, ele achava que eu merecia uma certa oportunidade e me convidou, fez-me um convite para estagiar no escritório dele. E fui, fui. Eu digo, ainda muito hesitante, porque eu não tinha ainda interesse na área trabalhista, mas mais para auxiliá-lo, em função, como eu digo, da doença, que já o acometia, o problema de diabetes, a cegueira já se alastrava, e fui ali, ficando com ele. E ele, seguidamente, pedia, então, que eu anotasse telegramas que ele mandava em grande quantidade à Brasília. Na época, não havia os meios de comunicação modernos, eletrônicos, não havia internet, nada disso. Então, ele editava telegramas, eu redigia, quando não eram telefonemas do ministro Russomano a ele ou dele para o Russomano, e eu ficava ali, mais ou menos, fazendo essa ligação entre eles. Uma secretaria, não é? É. O senhor lembra do conteúdo de alguns desses telegramas? Os telegramas, fundamentalmente, no que diz respeito do professor Milton Viana para o ministro Russomano, era o de que o Tribunal do Trabalho precisava. Ele dava vários argumentos da conveniência de um tribunal, embora o ministro Russomano certamente já soubesse dessas conveniências para qualquer Estado da federação, mas o professor Milton Viana argumentava com elementos paranaenses, que era preciso, isso ajudaria muito, ofereceria empregos, enfim, seriam cargos públicos, e, acima de tudo, facilitaria, esse era o grande argumento do professor Milton Viana, o exercício da advocacia também, dos paranaenses, que não teriam mais que dirigir a São Paulo, por exemplo, para protocolar uma petição no tribunal, fazer uma sustentação oral, o acompanhamento da tramitação, era muito difícil, não havia internet, não havia nada que permitisse em tempo real ter um controle. muitas vezes recorria-se aqui de uma decisão, de uma junta de Curitiba, os autos vinham para São Paulo e meses e meio se passavam e ninguém sabia o que estava acontecendo, nem o que ia acontecer, só se ficava sabendo quando os autos voltavam para a vara, mas aí já era uma situação consolidada. Então dificilmente um advogado, especialmente de trabalhadores, teria condições financeiras de estar se deslocando a São Paulo para acompanhar lá a tramitação do processo, tomar as medidas que fossem necessárias. E o professor Milton Viana argumentava muito com isso. Sabia do apreço que o Russomano tinha pelo Estado do Paraná, então argumentava isso, que facilitaria muito a advocacia trabalhista no Estado e que o Paraná, pelo seu desenvolvimento econômico, também merecia um tribunal e fazia argumento dessa ordem. Com relação ao conteúdo das comunicações entre o ministro Russomano e o professor Milton Viana, era justamente de que não bastavam só esses argumentos, era preciso que houvesse um pouco de pressão política também. Isso significava trazer a classe política em todos os graus possíveis, os representantes do Paraná, seja internos, os deputados estaduais, os federais, ou mesmo no Congresso Nacional, todos deveriam engajar-se nisso para exercer, evidentemente, aquelas pressões que são muito características de um regime democrático, para que tudo isso fizesse com que o governo federal se sensibilizasse, surgisse um projeto de lei para, então, criar o tribunal. E me recordo também que o doutor Milton Viana argumentava que esse tribunal, uma vez instalado no Paraná, ou criado antes, poderia ter jurisdição sobre o Estado de Santa Catarina e falava dessas relações muito afetuosas que sempre houve entre paranaenses e catarinenses. Esses eram os argumentos. Mas posso dizer que foi uma luta árdua, não foi uma algo que durou meio mês, que não saberia precisar, mas consumiu dois anos ou três de lutas. até que isso se tornasse realidade. O elemento estatístico era muito importante, pelo menos na época. Tempos depois, passaram a ser criados tribunais em algumas regiões, em alguns estados da federação, que, tecnicamente, nem sequer se justificava a criação pelo baixo coeficiente de demandas, de ações trabalhistas. Mas, por ocasião daqueles movimentos destinados à criação do Tribunal do Paraná, exigia-se muito o elemento estatístico. O que significa? Para que se criasse o Tribunal do Paraná, para além daqueles apoios todos, era preciso que houvesse um certo número de recursos expressivo para justificar. E o professor Milton Viana, muito habilidoso, porque ele fazia parte daquela realidade da advocacia, eu me recordo uma ocasião que aqui em Curitiba, quando o ministro Uçumano esteve, a convite do professor Milton Viana para proferir uma palestra, e, se não me equivoco, até fui eu quem fez a apresentação do ministro Uçumano, ou a saudação dele no plenário, no auditório, enfim, da faculdade, o professor Milton Viana argumentava que, se não havia o número mais expressivo de recursos interpostos aqui no Paraná e dirigidos a São Paulo, era justamente pela dificuldade que se tinha. Então, muitas vezes, as partes aceitavam ou decidiam aceitar uma sentença da maneira como estava, ainda que não fosse inteiramente satisfatória, a ter que recorrer a São Paulo e, como ele disse, consumir meses e meses sem se saber o que estava acontecendo, qual era a tramitação. Esse foi um argumento interessante. O ministro Uçumano certamente se sensibilizou com isso, porque não era muito diferente o que tinha acontecido com relação à criação de outros tribunais anteriores. ou da oitava, ou da sétima, ou da sexta, regiões, por aí e por diante. O volume, a densidade não era tão grande porque as partes não se sentiam estimuladas. Tanto é verdade que, criado o Tribunal do Trabalho, a quantidade de recursos aumentou. Muito mais fácil, não é? Já se tinha um tribunal doméstico. Então, era muito mais fácil ir-se ali à Viscosa de Nácar, onde foi instalado inicialmente o tribunal para protocolar a chama-perdição a ter que encaminhar aquilo a São Paulo. E como foi que o senhor, um acadêmico vocacionado por direito civil, acabou indo para a área do direito do trabalho? Pois foi, mais uma vez, essa influência inconsciente, talvez, do professor Milton Avian. Me recordo muito bem que quando estava concluindo o curso de direito, e toda a minha intenção era dedicar-me ao direito civil. Cheguei até a elaborar um projeto de um livro que se chamaria Da Usucapião Extraordinária, ou seja, de uma ação de usucapião. Mas, como eu disse, essa convivência com o professor Milton Avian foi de tal maneira se aprofundando que chegou a uma altura que eu percebi que já não valia mais a pena retroceder. Por quê? O professor Milton Avian iniciava assim. Eu estava no escritório dele, ele dizia Manoel, eu vou ditar uma petição aqui, você redige? Eu pôs, não, professor Milton. Estava lá eu redigindo. Mais tarde, meses depois, o professor Milton Avian e dizia Manoel, tem aqui uma nova defesa trabalhista para fazer? É muito parecida com aquela que eu ditei. Você não quer mais ou menos adaptar? Depois do similê, lá ia o Manoel consultar a petição anterior. E lembra que naquele tempo os arquivos eram precários, eram arquivos físicos e em pasta. Então, olhava qual teria sido o conteúdo daquela defesa, adaptava, muitas vezes era o mesmo o réu, o professor Milton Avian devolava muito para empresas. Eu lá, então, mais ou menos baseado na defesa anterior e elaborava a atual. Aí lia o professor Milton Avian que fazia as correções e o retoque. De repente, o professor Milton vinha, Manoel, você não tem uma audiência inicial no trabalho? Você não quer, já que você fez a defesa, é só entregar a defesa? Ah, pois não, professor Milton Viana. Lá foi o Manoel. E os meses se passando. Manoel, olha, tem uma audiência aí de instrução, ou seja, para ouvir testemunha. É meio simples, eu te dou uma orientação, você não quer ir? E foi. Tem, por exemplo, uma sentença dada pelo juiz, eu não estou satisfeito. Se eu te der aqui alguns elementos, você faz o recurso? E assim, dia a dia, mês a mês, semana a semana, quase que imperceptivelmente eu fui me envolvendo com isso. E eu tinha sempre um sentido muito apurado de responsabilidade. eu jamais aceitei estar fazendo alguma coisa que eu não dominei. Então, eu não me satisfazia apenas em fazer uma petição porque copiei da anterior. Eu queria saber porque as coisas eram assim. E comecei então a pesquisar, a estudar, para saber melhor. E nunca mais parei. De modo que, na origem disso tudo, na base, digamos, da minha formação profissional, da minha especialização, está o professor Milton Viana. exerceu, não nego uma grande influência em mim. Depois, evidentemente, nós nos separamos porque eu fui para a advocacia trabalhista, eu jamais deixei de elecionar na faculdade de Direito Curitivo. Tempo depois, ingressei na magistratura do trabalho. Então, isso é interessante para mostrar que nem sempre nós somos donos do nosso destino ou das nossas aspirações, nossos ideais. Nós imaginamos uma coisa, mas a vida, às vezes, nos surpreende com situações como essa. agradabilíssimas. Eu, então, posso até dizer com franqueza, não devo ter sido um bom aluno em Direito do Trabalho nem em Direito Processual do Trabalho, porque eu não tinha interesse nessas áreas. Mas as circunstâncias me levaram, então, a quase que ironicamente, a ter de advogar nesta área e de tal maneira eu me dediquei, me interessei, que depois, podendo fazer concurso para a magistratura estadual ou para a magistratura federal comum, eu resolvi fazer para a magistratura do trabalho. O senhor se lembra das instalações mais antigas das Juntas de Conciliação? Tenho plenamente viva na memória essa lembrança. Como eu disse, elas estavam funcionando na Marechal de Odoro, em um ambiente muito precário, não havia um local para que as partes ficassem, uma antessala, ficavam pelos corredores, então as pessoas ficavam ali tempo, horas, talvez, aguardando as audiências, e cansadas, colocavam um dos pés na parede, então os corredores, sem querer ser exagerado na comparação, mas pareciam umas morras medievais, porque feios, e havia uma coisa muito interessante, que precisa ser dita para as novas gerações, para essas gerações dos tempos atuais, para as gerações dos computadores, para a geração dos tempos cibernéticos, o conceito da justiça do trabalho e dos próprios advogados trabalhistas, do ponto de vista da justiça comum, seja comum, estadual, seja a Fidel, era o pior possível o conceito, tudo estava ligado às circunstâncias da época, às péssimas instalações, ao fato de nós estarmos aqui quase que num desterro, que mal vinha lá um corredor aqui para o Paraná, para exercer as suas funções, então a região estava mais ou menos abandonada, evidentemente não havia um controle sobre o próprio conteúdo ético da atuação dos advogados e foi uma fase bastante obscura da justiça do trabalho. Eu me recordo que logo após ter me graduado pela faculdade de Edir, Curitiba, em 71, em 72, 73, eu já passei a lecionar e na sala dos professores da faculdade, então lá estavam todos os professores e cada qual vinha de uma área, uns eram juízes estaduais, outros eram juízes federais, tinha delegados de polícia estadual, polícia federal, várias áreas. E quando se perguntava a alguém, como por exemplo a mim, em que área o senhor atua, nós dizíamos quase que entre dentes, na justiça do trabalho, porque aquilo era um denodo, o conceito, nós carregávamos, embora não tivéssemos culpa nenhuma, o conceito. Então, isso foi motivo também da minha preocupação. E esse conceito mudou radicalmente com a instalação do tribunal. Posso dizer que aquele tipo de advocacia já não, que eu digo, antiética, já não conseguiu sobreviver com a instalação do tribunal. O que é que tínhamos? Um tribunal na nossa capital, uma corrigidoria atuante, quer dizer, a qualidade da advocacia melhorou, não só sobre o aspecto ético, mas do conteúdo e de conhecimentos jurídicos. E essa qualidade das posturações em juízo feita por advogados fez com que as próprias sentenças dos juízes também melhorassem a qualidade. Houve uma espécie de repercussão nos próprios pronunciamentos juridicionais. E aí, esse aprimoramento foi e é o que hoje se verifica. Fazendo este salto cronológico de algumas décadas, hoje você verifica o que? O conceito da juízo de trabalho é extremamente elevado no âmbito das demais organizações judiciárias. Não há nada contra a atuação dos juízes sobre o aspecto de conhecimento, sobre o aspecto de conduta ética. Os próprios advogados de trabalho hoje sentem-se orgulhosos de estar atuando no juízo de trabalho, mas isso tudo mudou fundamentalmente com a instalação do tribunal, que foi mais um contributo que se trouxe para a advocacia e para a magistratura trabalhista no estado do Paraná. Queria fazer pelo menos mais uma pergunta sobre o professor Bruton Viana. Quando o tribunal finalmente foi criado, todo aquele movimento foi vitorioso, como ele reagiu? Assim, com muito júbilo. Foi uma conquista, como eu digo, de dois ou três anos, de luta intensa. Ele ficou extremamente sonjado, porque ele foi homenageado, talvez não tenha sido tão homenageado quanto merecesse. Não vai disso nenhuma crítica a administrações anteriores, do tribunal, mas talvez, porque eu tenho acompanhado dia a dia, toda a luta dele, todo o empenho, penso que se poderia ter feito uma homenagem mais compatível com a importância que ele teve para a criação do tribunal. mas ele particularmente ficou extremamente grato com isso, afinal de contas, foi a concretização de uma luta, de um ideal. E o professor Milton Vendo, mas já na altura, como eu digo, esta doença estava muito avançada, ele praticamente já não advogava no sentido de advocacia de foro, mas sem dúvida alguma ele ficou satisfeitíssimo com o resultado de toda aquela luta a que ele se dedicou durante esses anos. Houve a homenagem na primeira sessão do tribunal ao ministro Russomano. Qual foi o papel do ministro na criação do tribunal? Pois o ministro Russomano foi esse, digamos, interlocutor ou esta cabeça de ponte entre o professor Milton Viana e, digamos assim, os paranaenses que, enfim, estavam engajados nesta luta pela criação do tribunal e os órgãos do governo federal, especialmente o Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho e o ministro Russomano, pelos motivos que já expus então, prontificou-se a auxiliar o Paraná e empenhou-se dentro, evidentemente, dos limites de atuação do ministro Russomano, mas foi muito útil também na parte de orientação técnica. Por isso, eu dizia pouco que o professor, ou melhor dizendo, que o ministro Russomano falava muito em estatística, quer dizer, argumentem como quiserem sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto de vantagens para o Estado, para a região, mas não esqueçam da estatística, que este é um elemento importante para uma análise a respeito da viabilidade ou não da criação. Então, essas informações técnicas passadas pelo ministro Russomano também foram muito importantes, sem dúvida alguma. Como eram as primeiras sessões do tribunal, quando nem o rito ainda estava estabelecido para a condução das sessões? Eu diria que é como quase todo noviciado, não é? O tribunal, os membros, integrantes do tribunal não tinham, salvo alguma exceção que desconheço, não tinham muita experiência em atuação em segundo grau. ressalto, salvo alguma situação individual que eu desconheço. No geral, eram juízes oriundos de várias do trabalho, ou juntas, como se chamava, oriundos de outras regiões do país, alguns vieram de São Paulo, outros vieram do Rio Grande do Sul para integrar o Paraná, alguns no próprio Estado. Então, é natural que houvesse uma certa insegurança nos primeiros momentos. Isso era algo absolutamente compreensível, natural, especialmente quando surgiam situações inusitadas durante uma sessão. Então, às vezes, os membros tinham que confabular para saber como resolveriam aquele incidente. É algo absolutamente natural. Isso, modernamente, pode ocorrer, inclusive. Se amanhã criasse o tribunal de uma 25ª região, esses juízes oriundos de varas, claro que via também os oriundos do Ministério Público e da classe da advocacia, não têm experiência. experiência. Mas isso é uma coisa, experiência é algo que só o tempo vai trazer. Mas logo, logo, o tribunal superou todas essas dificuldades e se tornou um tribunal operoso, respeitável, mas, sem dúvida alguma, houve muita hesitação no início, muita insegurança. Questão de procedimentos, como fazer algo, quando o advogado da tribuna suscitava alguma questão que não estava, digamos, ali no script, no conhecimento, havia uma dificuldade. Eu próprio protagonizei uma dessas situações em que um juiz do tribunal, em função da minha situação oral, precisava mudar o seu voto e não sabia como fazer. E no meio dessa pergunta ao presidente do tribunal, na época, só havia pleno, eram oito juízes, o que ele deveria fazer? Porque ele queria mudar um ponto de vista em função dos argumentos trazidos da tribuna e ele não sabia como fazer. hoje qualquer magistrado sabe como, evidentemente, contornar esse tipo de situação. Retomando, como eram as primeiras sustentações orais? Como foram as suas? Eu diria que a mesma hesitação que possa ter tomado de assalto o espírito daqueles juízes que compunham o tribunal, também ocorreu com os advogados, porque grande parte dos advogados, grande parte, não tinha ideia do que fosse uma sustentação oral ou de como realizar uma sustentação oral. Mesmo advogados que estavam aqui atuando há vários anos, porque como eu disse, eram muito poucos os advogados que tinham condições financeiras, digamos, deslocar-se até São Paulo para lá realizar uma sustentação oral. Então, embora muitos desses profissionais estivessem aqui há cinco, seis, oito, dez anos atuando no âmbito da justiça do trabalho, não tinham tido a experiência de sustentação oral. Eu próprio graduei em 1971, o tribunal foi criado em 76, por exemplo, já há cinco anos que eu vim advogando, com certa intensidade, mas eu não tinha jamais ido a São Paulo para realizar uma sustentação. Então, para mim também foi uma experiência, isso é natural, a insegurança, às vezes balbuciando algumas coisas, dificuldade de coordenar os argumentos. O que se via muito na época, pelo menos que eu pude, nas sessões que eu pude presenciar, é que os advogados traziam a sustentação já por escrito, até por cautela, para melhor ler um texto ali do que tentar falar improvisadamente, aí perder-se nos argumentos, exceder ao tempo regimentalmente fixado. Mas é uma sessão interessante porque havia esses advogados hesitantes falando para juízes hesitantes. Como eram os juízes? Quem eram e como eram os juízes? Quais eram as características deles? Eu não sei até que ponto a memória me vai ser fiel, mas eu me recordo que a composição inicial havia o juiz Pedro Tavares, que era oriundo aqui do Paraná, era na época o juiz presidente da primeira junta de conciliação e julgamento de Curitiba. Tinha também que eu me recordo ao juiz Tobias de Macedo, que foi oriundo da classe dos advogados, o doutor Guimarães, que era oriundo do Ministério Público, e mais, vamos ver se eu me recordo, eu confesso que eu me recordo do doutor Antero, que foi da primeira composição, o Wagner Gilio, o Wagner Gilio fez parte da composição original do tribunal, ele era oriundo de São Paulo, o doutor Guimarães Falcão, também fez parte, oriundo do Rio Grande do Sul, e havia a representação classista, se eu não me equivoco, Alberto Manente representava os trabalhadores do tribunal, e não me recordo o nome do representante dos empregadores da categoria econômica, era uma característica da época, que durou até os tempos recentes, a representação classista no âmbito do trabalho, essa foi a composição original, eram oito juízes no tribunal. Muitos desses nomes são ícones hoje aqui dentro do tribunal, reverenciados, são pessoas bastante lembradas, como eles eram vistos dentro da classe dos advogados, quais eram as características que os marcavam? Bom, alguns, como eu disse, quando menos um, era extremamente conhecido dos advogados que atuavam no estado do Paraná, particularmente em Curitiba, que era o juiz Pedro Tavares, Pedro Tavares sempre pautou pelo senso de justiça, pelo rigor, pela intransigência com determinados comportamentos contrários a ético, então já havia de parte dos advogados no respeito, evidentemente, à pessoa dele. Outros tinham um certo destaque, talvez por produção literária, que era o caso típico do Wagner Gílio, Wagner Gílio já havia publicado alguns livros e um deles em particular que exercia, talvez exerça ainda hoje, muita influência em estudantes de direito ou mesmo graduados já em direito que se preparam para concursos, que era um curso de direito processual do trabalho. Eu próprio, recordo-me bem, fui ter contato com o processo de trabalho na vida pós-acadêmica com a obra de Wagner Gílio, que tinha uma obra escrita numa linguagem muito fluida, numa linguagem jornalística, sem aquele hermetismo de algumas autoras, usavam termos arcaicos, Wagner Gílio tinha uma linguagem bastante fluida, expunha de maneira didática. Então, Wagner já de saída tinha também o respeito dos advogados pelo que lhe era, por um jurista. E com o passar do tempo, os demais magistrados todos foram adquirindo o respeito da classe dos advogados. Eu posso dizer que, no geral, o tribunal esteve bem constituído, bem composto desde o início. E entre os advogados, quais eram os mais usuais no jovem tribunal da nona região? E como eram essas pessoas? Eu não sabia... Muitos deles estão nativos. Eu não poderia dizer a você questão de frequência, de assiduidade à tribuna, mas, na época, havia nomes de destaque. Por exemplo, o professor João Regis Fazbender Teixeira era um dos mais destacados advogados trabalhistas. Tinha uma produção literária considerável, havia produzido vários livros na área de direito do trabalho, era um nome de prestígio nacional, participava de inúmeros eventos jurídicos, tive o prazer de conhecê-lo, claro, em vida, em contato com ele, tínhamos até boas relações, isso ao tempo em que eu advogava, mesmo antes de ingressar na magistratura. Então, o professor João Regis Sobender Teixeira era um advogado de destaque, certamente tinha o respeito dos juízes, jamais indaguei dos juízes sobre isso, mas certamente pelo que ele representava, por ser um estudioso, talvez um dos pioneiros em temas de produção jurídica paranaense. posteriormente o professor Júlio Malhadas também, que fora juiz do trabalho por algum tempo, depois passou a advogar também, tinha muito destaque, e outros advogados foram surgindo, que tinham já uma certa militância, Edégio Passos, Nestor Malvese, Cláudio Ribeiro, que já possuíam antes da criação do tribunal algumas carteiras consideráveis de ações trabalhistas, geralmente em nome de trabalhadores, levando em conta os nomes que até agora eu referi. Então eram advogados que evidentemente mantiveram esse fluxo no tribunal, porque interpunham recursos, iam para o tribunal, sustentavam. Nós tínhamos uma advocacia também razoável na época. Eu particularmente advogava para algum torno de seis entidades sindicais, federações de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores. Então, iniciei a minha vida no campo sindical, trabalhista, mas na área sindical. Mais uma vez, por influência do professor Milton Vianna, que foi ele quem me indicou logo no início do exercício da advocacia para uma entidade sindical, cujo advogado foi o professor João Régio Teixeira, o professor Régio já estava um pouco cansado da luta, como ele dizia, ele sempre usava um bordão referindo-se a ele mesmo, algo como de cara suada e adaga na mão. Era uma alegoria que ele fazia desse espírito de luta. Mas ele acabou se afastando dessa entidade e o professor Milton Vianna soube, tinha relações com a direção da entidade e indicou-me para lá. Foi evidentemente uma experiência no campo sindical e depois por conta da atuação fomos sendo convidados por mais uma e mais outra de tal maneira que quando a criação do tribunal em 76 tínhamos lá já uma meia dúzia de entidades sindicais inclusive a Federação dos Bancários Federação dos Trabalhadores aqui os petroleiros chamados petroleiros estabelecimentos de ensino enfim várias outras entidades sindicais e evidentemente também frequentávamos o tribunal com recursos com sustentações orais etc. O senhor participou do primeiro concurso para juízo? Quando foi e como foi? Esse primeiro concurso foi realizado em 1979 portanto três anos depois da criação do tribunal e naturalmente provocou muita havia muita expectativa porque vários advogados não só do Paraná mas de estados vizinhos ou mesmo distantes tinham interesse em submeter-se a esse concurso e nós nos inscrevemos na ocasião e o concurso evidentemente foi realizado de modo totalmente diverso do que é hoje hoje é uma outra estrutura mas eram provas rigorosas as provas foram realizadas na Universidade Federal do Paraná lembro-me muito bem até houve um episódio interessante um tempo essa primeira prova deve ter sido realizada ali por junho de 79 alguma coisa assim e um algum tempo antes eu havia sofrido uma queda em um acidente em futebol para quem não sabe eu atuava como goleiro e fraturei a clavícula esquerda então eu estava totalmente engessado da cintura até o pescoço e assim fui fazer a prova só com podendo usar felizmente a mão direita porque eu sou destro e quando eu terminou a prova a prova foi muito difícil sem dúvida alguma e as pessoas perguntavam para mim como eu tinha sido a prova e foi fácil eu fiz só com uma das mãos foi tão fácil mas não era uma metáfora na verdade eu estava impossível tive dificuldades porque podia se consultar alguns códigos e eu tinha que ao mesmo tempo de consultar manusear e escrever mas então fizemos nós nos submetemos a esse primeiro concurso foram aprovados talvez 12 16 eu até tenho recortes no jornal noticiandos aprovados e foi o primeiro concurso na região rigorosíssimo mas houve um episódio que se me permite eu quero narrar que vai trazer aqui à tona a figura do doutor Falcão é que esse concurso a última prova foi realizada ali por talvez agosto de 1979 e já havia sido divulgado o resultado e eu sabia que havia sido aprovado mas como disse há pouco eu tinha uma focacia na área sindical expressiva e a data base dos bancários era e creio que ainda hoje seja o mês de setembro e naquele ano de 79 havia aquelas conversações todas para renovar a convenção coletiva e as categorias não chegaram a um acordo bancários e banqueiros por assim dizer como eu era advogado da federação dos bancários do Paraná eu estava incumbido de ingressar com o dissídio coletivo em nome dos bancários do estado do Paraná e estávamos então já para o final do mês de agosto porque em setembro já era a data base e nós tínhamos que ingressar com o dissídio antes de setembro senão os bancários perderiam aquela data base e eu vou então já pelo que me lembro estava aprovado no concurso sim para a magistratura e eu vou mas não tinha interesse em assumir financeiramente isso implicava uma perda só sobre essa perspectiva implicava uma perda de ganho eu fui ao tribunal ao final de agosto protocolar a petição inicial do dissídio coletivo o tribunal funcionava já naquela ocasião na doutor febre havia saído aqui da viscão de Naca e ido para febre e por alguma razão que até hoje eu desconheço o doutor Guimarães Falcão que era o presidente do tribunal soube que eu estava no prédio protocolando lá aquela petição e por alguma razão como eu digo que eu desconheço sabendo que eu estava lá e já circulando notícias de que eu não teria interesse em assumir o que era verdade ele pediu que eu fosse ao gabinete dele conversar com ele e fui lá ter com ele ele perguntou a esse respeito eu confirmava eu digo ministro Falcão eu francamente sim digo para além desse aspecto financeiro digo na altura eu tinha lá o magistério na faculdade de edificativa que era intenso eu acho que eu lecionava de segunda a quinta-feira aquilo representava também um acréscimo no meu orçamento digo eu tinha os filhos pequenos é muito difícil porque eu terei que ir para o interior mas o doutor Falcão muito habilidoso muito habilidoso foi ponderando na razão em que eu apresentava alguns argumentos ele contrapõe a outros ponderando mas nós fazemos assim e para encerrar essa minha narração sobre o episódio no final das contas eu saí dali com o compromisso que assumiria não que eu estivesse me fazendo derrogado mas na verdade como diz ele a região precisava de juízo ele gostaria que eu assumisse por motivos que ele mencionou eu prefiro não repetir o fato é que ele me persuadiu a assumir eu acabei assumindo mas aí é um outro fato que está ligado a esse acabei assumindo e o compromisso assumido não se volta atrás coisa de um sei lá uma semana depois houve um congresso aqui não um evento um evento que se consistia numa conferência minha sobre uma lei nova que havia surgido e eu sempre estava acompanhando tudo que estava acontecendo mesmo sem haver internet já procurava saber de projetos e era uma lei que alterava a política salarial e eu estava a par então realizei o convite de uma entidade sindical eu realizei uma palestra na federação dos trabalhadores na indústria da construção civil e lá estavam vários advogados várias pessoas e outros dirigentes sindicais foram porque o assunto era muito novo e eu na verdade estava bem a par daquilo e lá vi uma plateia Vicente Silva que era o presidente do sindicato dos comerciários do Paraná e lá estava com ele o Roque que se não me engano era o presidente da federação dos comerciários os dois estavam ali embora eu não fosse a divulgada daquelas entidades e o local em que se realizava a minha palestra ou conferência como queiram era a federação da construção civil bom, mas lá estavam eles ali terminada da minha palestra eu já havia dado a palavra ao ministro Falcão e eu havia talvez ido de táxi para esse local não me recordo bem eu estava sem automóvel terminando a palestra o pessoal esteve comigo conversando como é muito comum dirimindo dúvidas vem o Vicente Silva com o Roque e me dizem o senhor está de carro eu digo não estou eu vou pegar um táxi não, não vou fazer umas questões de levá-lo à sua casa eu digo não não quero assim insistiram eu cedi bom vamos lá no meio do caminho o Vicente Silva me disse professor nós sabemos que o senhor foi aprovado no concurso nós queremos contratá-lo com uma advogada do sindicato ou da federação do comércio não me recordo bem do caso dele ofereceram-me o que eu ganharia como juiz e mais alguma coisa sem que eu abrisse mão de toda a advocacia que eu já tinha eu cheguei à minha casa sem saber onde era a porta de entrada porque a oferta que me fizeram certamente do ponto de vista financeiro era irrecusável mas a palavra estava dada então poucas poucas pessoas a não ser aquelas do meu circo familiar sabem dessa situação delicada que eu vivi delicada do ponto de vista que era uma perspectiva muito interessante que eram entidades sindicais de grande prestígio como continuam sendo essas representativas dos comerciários e eu poderia manter todas os sindicatos que eu já tinha mas essa que me cobria a oferta oferta não o que eu receberia no tribunal confesso que não fosse o respeito pela palavra dada eu teria aceitado a esse convite mas enfim eu havia dito sim ao ministro Falcão e agradeci fiquei lisojado pelo convite que as entidades que as entidades me formularam mas valeu já me comprometi e assumi bom e a sua investidura como foi o senhor foi nomeado pelo presidente Falcão para Corneiro Procópio isto ocorre aliás ocorreu uma situação muito peculiar porque como havia alguns cargos vagos de juiz presidente era a denominação do cargo na época porque o órgão de primeiro grau era um colegiado era junta de conciliação e julgamento então o magistrado de carreira era o presidente do órgão e havia alguns desses cargos vagos então ocorreu como eu disse um fato raro hoje em dia claro que a nomeação teria que ser como juiz substituto mas como havia cargos vagos ato contínuo a nomeação de juiz substituto já houve a nomeação como juiz presidente e eu fui então nomeado designado foi nomeado juiz do trabalho substituto por decreto presidencial mas foi depois nomeado designado juiz do trabalho de Cornélio Procópio mas lembrando que o concurso foi realizado já usado final ali por agosto de 79 a investidura no cargo foi mais ou menos em outubro e eu fui a Cornélio Procópio mas fiquei praticamente aquele fim final de ano em Cornélio Procópio porque a terceira junta de concília ou a quarta junta talvez primeiro uma delas penso que foi a quarta junta estava estava vaga não que eu tivesse direito a ser conduzido à condição de presidente da junta mas o ministro falou com isso Manoel embora você já seja o titular da vara da junta de Cornélio Procópio você não quer atender a junta que é a quarta junta de Curitiba que está vaga por um certo tempo para mim era conveniente que a família toda residindo aqui eu digo sim então vim a Curitiba fiquei alguns meses na quarta junta de conciliação pouco tempo depois estando eu ainda na quarta junta a terceira fica vaga que era o professor Abage doutor Leonardo Abage penso que ele tenha sido convocado para o tribunal não que ele tivesse ou foi nomeado já para o tribunal o fato é que eu fui também responder não acumulando as duas mas eu deixei a quarta junta e fui para a terceira então é um episódio curioso porque embora eu fosse juiz presidente de uma vara de Cornélio Procópio eu estava aqui respondendo por uma vara de Curitiba mas eram circunstâncias da época e aí nesse meio o tempo vagou a vara o cargo de juiz do trabalho de Ponta Grossa eu então fui para Ponta Grossa e lá fiquei um ano e oito meses na vara ou na junta de conciliação na época chegando a Ponta Grossa eu encontrei uma situação muito parecida com aquela que caracterizava que o prédio das juntas de conciliação em Curitiba antes da criação do tribunal estava a junta de conciliação de Guajunta porque só havia uma mesmo na cidade em um prédio em que havia advogados pelo meio havia uma série de coisas então também se repetiam aquelas cenas no passado aqui de Curitiba em que a parte confundia a sala do advogado com uma sala do juiz ele levava as situações ali que depunham quanto ao juiz do trabalho eu me recordo que na época o tribunal não tinha praticamente nada nada disponível orçamentariamente para permitir o aluguel de um outro prédio mas eu me convenci que tinha que sair dali aquilo era impraticável ficar-se ali consegui mediante mobilização da comunidade de Ponta Grossa com que fôssemos para um outro prédio conseguimos um prédio prédio no sentido físico era uma antiga residência com dois pavimentos cujo aluguel com uma área muito maior do que aquela em que estava instalada a junta e era um prédio exclusivo para a junta não tinha nada de outros escritórios por ali com uma área talvez o dobro da anterior e com um aluguel muito mais baixo do que aquele e conseguimos a mudança toda com o auxílio da comunidade com caminhões com tudo o tribunal não teve gastos a partir dali o conceito de justiça do trabalho perante a comunidade de Ponta Guaz começou a modificar não havia mais possibilidade daquela confusão de escritórios pelo meio de advogados e de outros profissionais confundindo com os ambientes judiciários então consegui fazer com que a junta funcionasse um prédio espaçoso ou evidentemente depois as outras administrações vieram havia depois recursos financeiros claro que tudo isso faz parte do passado os prédios melhoraram mas na época era o que se poderia fazer mas era fundamental sairmos dali porque eu tinha eu levava comigo a experiência de Curitiba eu sabia que para mudar o conceito que se tinha do seu trabalho antes de mais nada tinha que sair daquele prédio antigo da Marechal de Odoro isso foi o que também fiz implementei em Ponta Guaz tiramos de lá como se dissesse as coisas agora tem um divisor de águas passado eu passado daqui para diante o conceito tem que ser reformulado o senhor atuou na advocacia trabalhista e depois passou para o lado da magistratura como advogado o senhor certamente tinha uma visão do tribunal quando o senhor passou para o outro lado que coisas o surpreenderam que não eram como o senhor imaginava ou talvez fossem mais enfáticas ou menos enfáticas do que o senhor imaginava como advogado a sua pergunta pertinente como diria o poeta a cor do cristal depende do lado que se mira se dizia do espanhol o cristal é um só mas dependendo do lado pelo qual você vai olhar o cristal você vai ver uma cor isso é uma verdade a visão que o advogado tem na magistratura não corresponde à realidade você fazendo parte do sistema você vai perceber antes de mais nada estou dizendo isso com relação à minha época mas não quero crer que esses fatos tenham se alterado de tal maneira que isso já não corresponde à realidade você já percebe que os juízes estão sobrecarregados muitas vezes a deficiência das estruturas judiciárias os gabinetes não tinham um número suficiente de pessoas para dar vazão àquele volume crescente de feitos que chegavam ali recursos etc então você passa a perceber que o juiz do trabalho no geral exerce suas funções quase que superando limites por mais que tenha um ou dois ou três ou quatro assessores o volume é grande a responsabilidade também ele se desdobra às vezes ele está num pleno vai para uma sessão especializada ou está numa turma então você passa a conhecer o sistema internamente a estrutura aliás isto é ou deveria ser recíproco os magistrados também deveriam conhecer o exercício da advocacia para que até o relacionamento entre os dois se aprimorasse não que seja ruim mas se o juiz entender o que é o dia a dia do advogado as dificuldades que ele tem o que é um advogado por exemplo ficar numa sala antes sala de audiência esperando meia hora quarenta minutos uma hora duas horas para sua audiência sair se esse juiz tivesse advogado certamente ele encontraria uma solução para o problema e sobre esse assunto se me permite eu quero dizer da minha experiência como advoguei cerca de oito anos ou seja de setenta e um quando me graduei a setenta setenta e um eu graduei me desculpe eu graduei na verdade foi em sessenta e um mas eu digo advocacia eu já existia desde setenta porque como eu falei mesmo como estagiário já praticava atos de advocacia a pedido do professor Milton Vian dentro daquilo que a lei permitia então já tinha uma experiência mesmo na vida da academia então foram praticamente sete anos de advocacia até que eu ingressasse na magistratura foi uma experiência muito interessante porque eu procurei no exercício da magistratura em primeiro grau na época junto a desconciliação e julgamento não repetir certos erros digamos que os juízes cometiam com relação aos advogados uma das primeiras preparações que tive era fazer com que os horários da audiência fossem respeitados mas não é milagre isso depende de organização não há aqui tempo para explicar nenhum livro cheguei a detalhar como eu fazia para programar a duração das audiências racionalmente conversando programando realmente no sentido mais expressivo da programação então a minha preocupação era com que o quanto possível as audiências saíssem nos horários estabelecidos porque eu trazia comigo uma experiência desagradável que era aquela de você esperar não há exagero nisso uma hora para além do horário duas horas e lá às vezes cliente aguardando no seu escritório para ser atendido e você ali preso a um compromisso não podia se ausentar porque também é audiência então essa foi uma das experiências que eu trouxe já houve um autor italiano que disse com muita propriedade que se os advogados fossem juízes antes e os juízes fossem antes advogados o relacionamento entre eles seria muito melhor seria fundamental para que se conhecessem quantos anos o senhor atuou como juiz antes de voltar para a advocacia? no total praticamente 21 anos praticamente 21 anos ingressei em 79 como disse e cheguei ao tribunal em 1992 aposentei-me no ano 2000 com 53 anos de idade portanto faz 10 anos que me aposentei e somando o período todo isso vai perfazer 21 anos de exercício da magistratura depois daquele primeiro rush para a criação do tribunal quando o tribunal voltou a ter grandes mobilizações ou situações que exigiram esforço e superação normal como eu disse com a criação do tribunal o volume evidentemente de recursos aumentou como eu já disse havia já uma comodidade para o advogado eu próprio que em inúmeros casos eu dizia ao cliente olha a sentença foi favorável em parte a você se você se satisfizer com a sentença como está tudo bem não vamos recorrer agora se recorrermos eu tinha era um dever de explicar ao cliente muitas vezes um trabalhador ingênuo que o recurso não significava que daria uma semana estava julgado igual isso pode levar meses e meses e meses então eu precisava antes de mais nada esclarecer isso ao cliente e ele dizia então da intenção de recorrer ou não eram muito poucos os que optavam pelo recurso preferiam se satisfazer com aquilo que a sentença lhes havia dado desde que não fosse alguma coisa ínfima o que significa isso você não recorria em muitos casos não saberia dizer você estatisticamente mas falando por mim talvez em 60% dos casos e que se poderia recorrer não recorrimos por uma opção do próprio cliente ora quando o tribunal é instalado em Curitiba e passa a funcionar é evidente que essa estatística se alterou nós praticamente recorrimos de 90 e tantos por cento das sentenças que eram ainda que parcialmente desfavoráveis pelos motivos que eu disse está claro que o tribunal já começou recebendo esse acréscimo e isso foi foi o tribunal que possuía oito membros depois recebeu mais juízes acabou se dividindo em turmas e por quê? porque o volume aumentava aí entra entra o requisito estatística estatística o tribunal foi crescendo já no meu tempo havia 28 cargos de juiz quando cheguei ao tribunal em 92 dentre os 28 é bom lembrar havia 10 classistas haviam 10 juízes classistas e 18 otogados mas os classistas tinham as mesmas atribuições as mesmas competências dos juízes do trabalho e aí quando se extingue a representação classista houve até uma tentativa que seria uma espécie de golpe de estado falando isso aspadamente de extinta representação classista levariam consigo os cargos o que seria desastroso significaria que o tribunal seria reduzido a 18 juízes porque os 10 cargos de classistas seriam extintos mas evidentemente prevaleceu o bom senso e esses 10 cargos foram preservados foram preenchidos por magistrados ou por advogados ou por membros do Ministério Público então a composição atual do tribunal é de 28 juízes e é evidente que se daqui a alguns anos alguém for dar uma entrevista dirá que a composição é de 32 ou demais natural isso é algo absolutamente natural como crescem as populações crescem cresce o número de conflitos de interesse cresce o número de ações cresce o número de recursos então é algo absolutamente natural como foi a criação da associação dos advogados trabalhistas mais ou menos concomitante a criação do tribunal eu me recordo que já havia uma consciência de classe na época faltava alguém sugerir que isso se formalizasse sob a modalidade de uma associação e juntamente com outros advogados procuramos tornar concreta essa ideia e por volta talvez de 1976 talvez 77 não posso precisar criamos a associação dos advogados trabalhistas e há um fato curioso também a ser mencionado como na época o tribunal do trabalho tinha jurisdição também sobre o estado de Santa Catarina é evidente que essa associação dos advogados não poderia ignorar o estado vizinho de Santa Catarina e alguém em uma das primeiras reuniões sugeriu a denominação da associação e a sigla a denominação sugerida naqueles primeiros momentos seria associação dos advogados trabalhistas do Paraná e Santa Catarina em princípio razoável refletia realmente o que era o conteúdo dessa entidade mas a sigla era Atrapasque e eu disse isso me cheira a trapaça eu digo vamos já havia nós tínhamos que lutar contra o preconceito que vinha de outros tempos eu digo agora vocês criam uma sigla Atrapasque eu digo isso além de não ser muito eufônica vai sugerir uma série de comentários jocosos então se mudou a sigla mas essa é a história não escrita de que participamos então criamos a associação dos advogados trabalhistas do Paraná e Santa Catarina foi muito importante que agregou a classe deu um sentido de coesão e existe até hoje a entidade sempre muito bem dirigida mais tarde o senhor presidiu a Amatra exato penso que por volta de 1982 eu fui eleito para a presidência da associação dos magistrados do trabalho da nona região mas a Amatra até aquela altura ela era praticamente um nome e um ideal não tinha mais nada não tinha sede nós éramos mais ou menos nômades a Amatra era onde estávamos naquele momento e uma das minhas preocupações essenciais era encontrar um local que sediasse a Amatra e conseguimos com a compreensão do do tribunal nós conseguimos uma sala aqui aqui que eu digo na Vicente Machado no prédio em que hoje funcionam as varas do trabalho não necessariamente no prédio no prédio anterior acho que era anterior ali aquele prédio dado as varas era uma sala talvez ali com 50 metros quadrados o que era na verdade um salão para a época para quem não tinha coisa alguma então ali instalamos a Amatra com umas divisórias tendo uma sala de reuniões biblioteca foi digamos o embrião do que viria a ser mais tarde a Amatra do ponto de vista de instalação física então conseguimos com que a Amatra tivesse uma sede para que então quando fôssemos convocar as pessoas os associados eles já sabiam de antemão o local o local era aquele era a nossa casa dentro da nona região assim surgiu a primeira sede da Amatra penso aqui em 1982 83 quais eram os pontos mais importantes para a Amatra nesse tempo? é eu me recordo que havia uma reivindicação que talvez nunca deixou de existir que era na melhora dos vencimentos 82 ainda estávamos no no período militar embora já no ocaso creio que os governos militares saíram em 84 mas em 82 não estávamos e a situação era delicada porque não se podia reivindicar abertamente tudo tinha que ser feito protocolarmente com muita discreção mas uma das talvez as grandes reivindicações da Amatra era a questão salarial ouvia-se de muitos juízes esse descontentamento pelos vencimentos alguns esbuçando uma ideia de deixar a magistratura faça uma confissão inclua-me aí houve um momento que eu disse à família olha se não houver algum reajuste eu vou deixar lembrando o meu passado o senhor participou da presidência da Amatra nos anos 80 ela tinha poucos recursos o senhor estava contando e foi necessário fazer opções quais eram as grandes causas da Amatra nessa época é como você lembrou bem nós tínhamos poucos recursos financeiros aliás havia um lema que norteava a Amatra associação dos magistrados que era o seguinte o ingresso na Amatra do magistrado era automático agora o desligamento dependia de petição extremamente fundamentada e com duas testemunhas por quê? porque não se podia abrir a mão de nenhum associado as receitas eram muito poucas mas a grande ansiedade a grande reivindicação dos magistrados era evidentemente a questão de vencimentos estavam corruídos talvez a inflação não fosse tão intensa quanto se tornou depois no governo Collor mas já era expressiva e não havia uma correspondente correção uma recomposição do poder aquisitivo do vencimento que vinha sendo corruído havia uma satisfação geral de magistrados e alguns até particularmente cogitavam de deixar a própria carreira pela situação difícil que estava mas procuramos dentro do possível reivindicar chegamos a dar entrevistas por iniciativa de jornais evidentemente a esse respeito tornando pública a situação da magistratura evidentemente que em uma linguagem contida dizendo aquilo que era apenas o necessário dizer-se da corrosão dos vencimentos e estavam no final do governo militares e posso lhe afiançar que essa minha entrevista foi requisitada pelo ministro da justiça porque havia uma espécie de paranoia de que qualquer pronunciamento tivesse um objetivo de roubar um governo como se um um simples um modesto juiz devar ao trabalho de um estado da federação tivesse esse poder mas isso tudo não nos assustava e nenhum magistrado era uma realidade nós não estávamos dizendo nada que não correspondesse à verdade e coincidência ou não tempos depois praticamente no final do governo Figueiredo houve um reajustamento dos vencimentos da magistratura posso até dizer que foi considerável mas isso tudo não foi obra do acaso e nem foi mérito pessoal meu porque todas as amatas estavam comungando dessa reivindicação afinal de contas os vencimentos são iguais em todo o território nacional de modo que o que era escasso aqui era escasso no norte no nordeste no centro no sudeste mas com o passar do tempo na matra eu percebi que as energias da matra e os recursos financeiros não poderiam ser consumidos em outras áreas de atuação da matra por exemplo eventos culturais encontros da matra isso tudo implicava evidentemente despende de dinheiro por mais patrocínio que houvesse mas sempre se gastava o pouco que se tinha e daí passei a cogitar da criação da escola da magistratura do trabalho da nona região que ficaria incumbida dessas atividades culturais por assim dizer desde congressos eventos cursos preparatórios para ingressos na magistratura e essas ideias foram evidentemente ganhando corpo havia algumas dúvidas a esse respeito da personalidade jurídica dessa escola se ela teria também autonomia do ponto de vista administrativo se teria ingerência do tribunal o fato é que vencidas todas as visitências porque todos acabaram reconhecendo que seria útil a criação da escola e cria-se essa escola cria-se houve uma solenidade no tribunal de criação da escola e fui eleito por assim dizer o seu primeiro diretor que me deu muito orgulho muita satisfação só não cumpri o mandato porque aí tive que me aposentar ou tive que me aposentar a uma justificativa né e aposentei-me então em 2000 mas aí está a escola com as suas atribuições muito útil evidentemente para a comunidade dos magistrados mais tarde veio a escola judicial mas ao nosso tempo havia então a Amatra que estava então agora com o seu rumo corrigido como órgão de reivindicação dos interesses da classe dos magistrados de defesa das prerrogativas dos magistrados já que como disse o sistema oficial brasileiro não permite a sindicalização de magistrados então o canal de reivindicação teria que ser essa entidade a Amatra ela foi então liberada de outras responsabilidades de outras atribuições melhor dizendo e a escola da magistratura então se tornou uma realidade que outras memórias o senhor gostaria de agregar que outros episódios da queda de embrague do tribunal bom não não deixa de ser uma memória sobre a forma de depoimento é que o início da magistratura na ocasião era extremamente penoso isso serve como uma espécie de consolo aos magistrados dos tempos atuais porque as deficiências eram não só das instalações físicas nós acabavam devo lembrar que o tribunal do trabalho havia sido instalado há tão pouco tempo as instalações eram precárias eu já citei alguns exemplos de precariedade o quadro era muito reduzido quando ele procurava por exemplo quando assumi lá salvo em Grunomeu havia três pessoas atendendo a vara o diretor da secretaria um serventuário da justiça outro se não me engano era cedido pelo município mas o próprio município era réu em várias ações trabalhistas eu disse que aquele serventuário não podia ficar ali cedido porque ele tinha evidentemente uma fonte de divulgação isso apenas para mostrar a precariedade mas no aspecto operacional também porque as máquinas eram de acionamento mecânico no menino havia máquinas elétricas você tinha que redigir uma sentença aquilo era feito em quatro cinco vias com papel carbono você imagina a dificuldade de se redigir aquilo cometia-se um erro e como é que se ia corrigir são folhas e folhas então usavam sei lá errorex eu até disse em uma ocasião que se deveria fazer uma homenagem a esse produto criando uma placa a errorex porque o que ele salvava a sentença mas elas saiam todas ser viciadas marcadas por retóx e não raro quando alguém ou o juiz ou o serventuário redigia sua sentença constatava que uma frase está a mais ou está de menos do que fazer você tinha que praticamente datereografar ou se não toda a sentença uma grande parte porque você não tinha como fazer inserção de entrelinhas quanto menos de cotas marginais era extremamente trabalhoso penoso para as pessoas que tinham que redigir hoje elabora-se uma sentença em computador com todos os recursos de informática com os acessos com os arquivos já trazendo moldes isso para os advogados também se aplica moldes de petição inicial moldes de contestação moldes de sentença já se corrige na tela escolhe o tipo de escrita escolhe faça a formatação então é preciso que se diga isso as novas gerações entendo que as dificuldades do passado eram muito maiores do que as do presente eram muito precárias a começar pelo exemplo que não é o único da sentença que eu mencionei então é uma memória quando eu percebo hoje esse admirável mundo novo que nos falou Aldo Zaxley no seu livro hoje com esta com esta explosão esse avanço tecnológico como houve uma facilitação para o exercício de todas as profissões forenses isso abarca desde a advocacia até a magistratura essa é uma memória que trago fundamental o senhor lembra da sua máquina de escrever? recorda-me recorda-me perfeitamente aliás devo também dizer algo fora da magistratura hoje tenho 21 ou 22 livros escritos todos versando sobre processo de trabalho os 13 primeiros foram escritos em uma máquina de impulso mecânico olhando hoje essa máquina que está num lugar de destaque na minha biblioteca eu próprio não consigo entender como eu pude escrever porque na época escrevia esses livros em folhas de papel comum se há quatro redigidos ah o autor relendo e faltou uma frase parecia o exemplo que eu dei da cena faltou uma frase quero acrescentar quero mudar isso esta construção frasiológica não ficou boa você tinha que apagar não dava porque borrava todo o texto então você fazia tirinhas e colava e mandava para a editora todo aquilo cheio de tiras e tiras e tiras colocava em caixas enormes 13 livros foram escritos nessas condições extremamente precárias confesso que hoje não conseguia escrever um artigo de duas laudas em uma máquina dessa e recordo-me então quando pela primeira vez já estando em São Paulo e já fazendo uso de computador entrevistei-me avistei-me melhor com o meu editor aliás ele foi ao hotel em que eu estava para tomar um café matinal comigo sabia que eu havia escrito um outro livro e eu então o surpreendi quando eu estava com um daqueles disquetes primitivos discos flexíveis um pouco confiáveis mas ele esperava que eu trouxesse como sempre aquela caixa de camisa com 400, 500 laudas datilografadas não eu dou a ele esse disquete mais tarde passei a levar pendrives hoje vai via internet por e-mail escrevi um livro um deles lançado no final do ano um curso com alguma coisa em torno de 3.500 páginas são 3 volumes enviei a editora com simplesmente toque na tecla enviar quer dizer hoje a facilidade é extraordinária de se escrever um livro então vendo a minha máquina hoje máquina de impulso mecânico lá na biblioteca eu confesso que eu é que quando você não conhece algo melhor você se contenta com aquilo que tem o grande problema é quando oferecem a você algo melhor do que você tem aí surge o desejo o querer ter aquilo que é melhor aliás sem fugir do tema teve um autor que disse algo famoso que a miséria em si não é algo tão ruim quanto se pode se imaginar desde que não seja confrontada com a riqueza com o luxo o falso das roupas caras das joias inacessíveis e ele encerra dizendo o contraste é um mau conselheiro então eu consolei-me com a minha máquina de escrever porque eu não conhecia nada melhor e era aquilo quem se dispunha a escrever alguma coisa o instrumento era aquele hoje conhecendo os recursos da informática você já não aceita aquela realidade ou você não compreende como você teve disposição para enfrentar todas as dificuldades hoje aquele livro cuja primeira edição por exemplo foi escrito naquela máquina e que hoje está digamos na décima edição eu tenho a edição anterior da nona no computador então você atualiza com absoluta rapidez com segurança um texto limpo e definitivo que vai para a editora simplesmente imprimir então essa imagem que você reflete a realidade de um tempo que se foi inclusive da magistratura resumido resumido esse exemplo na dificuldade de elaborar uma sentença como era difícil você redigir um texto qualquer literário um livro um artigo daí esse mundo extraordinário hoje o mundo não viveria sem o recurso da informática nenhum de nós muito obrigado muito obrigado claro por nada eu agradeço a oportunidade que o tribunal me dá e fico à disposição sempre que houver necessidade que o tribunal que o tribunal é o tribunal que o tribunal é o tribunal E aí